Olá, eu sou o chefe Dalton Rangel do Duelo de Mães e venham tirar suas dúvidas sobre o Peru de Natal. Para marinar o seu Peru de Natal é bem simples. Eu gosto de trabalhar com vinho e água. Então a mesma quantidade de vinho branco você coloca de água, faz a diluição do vinho e você vai trabalhar com mirepois, cebola, cenoura e salsão, ervas aromáticas, alecrim, tomilho, pode ser um louro e sal. Vai fazer uma mistura disso numa cuba e vai colocar o Peru submerso nessa água por 24 horas em temperatura controlada, ou seja, na geladeira. Quando ele absorver todo esse caldo, você vai retirar no dia seguinte e fazer a preparação. A diferença entre o Peru e o Chester é como um javali e um porco. São aves completamente distintas. O Chester foi criado pelos humanos. É uma ave feita para que a gente celebre essas épocas festivas, o fim de ano. Já o Peru já é uma ave que existia na natureza e é utilizada também para essas épocas festivas. O tempo do preparo do Peru vai variar demais com o tamanho, o peso do seu Peru. Normalmente, ele vai entre uma hora e meia a duas horas e meia de forno. Para saber se o Peru está assado, existem duas formas. Alguns perus, eles vêm com um termômetro que pulou, assou. Então, já facilita bastante o processo. Opte por marcas que te deem essa tranquilidade para que você não fique doido para saber se ele está assado na parte central. Se você não tiver o termômetro, eu sugiro você passar ele pelo papel alumínio, assar no papel alumínio a 180 graus por uma hora, depois você retira do papel alumínio e finaliza o assado, até deixar ele bem dourado, bem crocante na parte de fora. Aí, com toda certeza, ele vai estar assado nesse período de uma hora e meia a duas horas. Para deixar o seu Peru ainda mais dourado do que o seu forno convencionalmente deixa, eu sempre sugiro pincelar um pouco de azeite, margarina ou manteiga durante o preparo. Ou seja, assim que você tirou o papel alumínio, você vai pincelar manteiga, azeite ou margarina umas duas ou três vezes em toda a extremidade do seu Peru, enquanto ele estiver assando para deixar ele bem douradinho e saboroso. A dica para deixar o Peru macio por dentro e crocante por fora vem através do papel alumínio que você coloca para iniciar o cozimento dele. O papel alumínio, ele prende todos os sucos, ele não deixa nenhum vapor sair. Significa que aquele vapor, ele sobe, bate no papel alumínio, depois ele entra e a carne absorve novamente. Durante essa primeira hora de assado, ele vai ficar muito suculento no meio. E depois que você tira o papel alumínio, ele vai ganhar a crocância e jamais vai perder a umidade durante esse período que ele assou com o papel alumínio.